E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje de mais uma vez? Vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá muito top zero demais Hoje nós vamos com o Codzilla aqui, galera, que eu quero bater o novo recorde aqui Porque eu quero bater o recorde aqui, rapaziada E eu quero conseguir ouro e subir de nível, galera Quero subir de nível aqui, ó, falta pouco, três pontinhos aqui É difícil, mas nós vamos, vamos, nós vamos porque a gente aqui é carne de pescoço Vá botando aquele like, rapaziada Tamo junto aí, ó Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Nós estamos com 419... 419 milhões, galera Não vamos tentar bater mais, vamos tentar bater 500 milhões 450 milhões já tá ótimo Mas se a gente conseguir 500 milhões, show de bola Vamos com tudo aqui, porque a gente aqui é carne de pescoço, rapaziada Boa, garoto, boa Não veio pra gente esse mapa aqui, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá no outro Vamos voltar, né, galera, vamos voltar aqui, ó, beleza, show de bola Que eu quero, ó, ó, febre de ouro aqui, ó Boa, garoto, boa Queima todo mundo aí, galera, queima todo mundo aí, ó Tá bonito, beleza Sobe, tuba, sobe Vamos pro pior lugar, né, galera? Vamos pro pior lugar aqui, ó Mas conseguimos uma pontuaçãozinha aqui, razoável Aqui, ó, 34 milhões Logo de cara aqui, 34 milhões Tá bom, não tá ruim não, galera Passei sugando todo mundo, galera Passei sugando todo mundo aqui, ó Vambora, galera Vambora abrir aqui, ó Show de bola E vamos lá pro evento novo, galera Vamos pro novo mapa Pra bater recorde, a gente tem que ir no outro mapa, galera Ó, ó, ó Não tem como, beleza Show de bola Pega aí, ó Vamos pegar eles aqui, galera Vamos pegar eles aqui Depois a gente entra no mapa ali, ó Beleza, show Uuuu Boa, garoto Eu fizemos uma outra pontuação aqui, mas tá maneiro Vambora, vambora Puxa o tuba pra lá Puxa 44 milhões aqui, galera 44 milhões Toma Ah, é, seu puto Vem Tá aplicando daí É, moleque Show Show de bola Beleza, show Vambora Toma Moleque Seu trouxa Hi, hi, hi Boa Agora só vim a febre de ouro aqui pra gente aqui Que a gente já como Vai ficar como Bolado Caraca Minha sacanagem não Cara, eu sou Fissurado Por essa criatura aqui, mano Na moral Fissurado mesmo Vocês não fazem ideia O quanto eu curto jogar com Godzilla, cara Na moral mesmo Olha os trocos que ele faz, cara Olha os trocos que ele faz Cada gameplay que eu jogo É mais uma É metagem nova, cara É metagem nova Cada gameplay é uma metagem nova Beleza, show de bola Pega todo mundo aí, ó Com violência Quem topa Deixa nos comentários Porque o couro vai comer, mano O couro vai comer Boa, boa, boa Pega aí, ó, moleque Pega Boa, garoto Uuuu E eu não sei o poder, galera Esqueci do poder Conversando com vocês aí Esqueci do poder Rapaziada Não pode esquecer Tuba 156 milhões Galera 156 milhões Beleza Tá bonito aí, ó Rapaziada Tá bonito Vambora Vambora Isso, garoto Isso aí, ó Pega ali Eu não sei o que aconteceu, rapaziada Que eu voltei no tempo ali, cara Eu tava jogando com Com outro boneco lá Mas como Quando a gente joga no Olha isso Caraca Quando a gente joga no celular E no PC Aí o salvamento Tem que tomar cuidado Senão volta no tempo, galera Aconteceu isso comigo Boa, explode geral aqui Vamos subindo aqui Vamos pegando todo mundo Vamos pegando todo mundo aí Uuuu Moleque, volta Volta, volta Olha isso, galera Ó, ó, ó 40 Febre de ouro aqui, ó Beleza Desce aí, Tuba Desce febre de ouro aqui, ó Queima todo mundo Queima Queima eles Hahaha, moleque Beleza Show Show de bola 77 aí, ó Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Beleza Peguei ele aqui, ó Peguei ele aqui, ó Cadê a febre de ouro, Tuba? Cadê a febre de ouro aí, ó É agora Agora ativa a febre de ouro, hein, galera Agora ativou a febre de ouro aí, ó Boa Desce aí, ó Queima todo mundo aqui embaixo Aqui, ó Cadê, ó Já todo mundo detonando os peixes todos, né, cara Tá ficando mais complicado aqui, cara Acho que a gente Pra ficar malhando A gente teria que pôr o mapa lá, né Teria que pôr o mapa lá, ó 250 milhões aqui Vambora, Tuba Cadê, cadê, ó Febre de ouro aí, ó Tá vendo aí, ó Febre de ouro Uuuu Uuuu Ah, moleque Quase 300 milhões, cara Opa Não, deixa aqui A joia não Cadê a joia, cara Aqui não pega a joia Pegou, né Pegou, rapaziada Pegou isso, hein Esse é o grande detalhe Entendeu? Não tá renovando rápido Quem tá indo de ponta a ponta Ó Tá vendo? Veio a febre de ouro aqui, ó Agora, aqui embaixo Agora tá com os peixes legais, hein Galera Tá com os peixes legais Tubarão, beleza Show de bola Pega eles aí, ó Opa, subindo bonito aqui, ó Febre de ouro bonita Essa aqui agora, hein Mas não subiu Tá vendo? Não subiu É, realmente A gente tem que utilizar o O poder com a febre de ouro, galera É a grande verdade Essa daí Beleza Show de bola Vambora Pega aqui, ó Ô, moleque Tô morrendo, galera Tô morrendo Já tô muito tempo aqui Aí o jogo vai Vai te matando, né, cara Vai dificultando as paradas, né, cara Vai dificultando as paradas aqui, ó Beleza Show de bola Ativei o poder aqui do nada Sem querer Não era pra ativar Mas vamos lá Tubarão, queima todo mundo aí Isso é o O couro vai comer, galera O couro vai comer Febre de ouro aí, ó Opa, opa 53 aí, ó Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim Tô com bastante ouro aqui, galera Tô com bastante ouro aqui Pega aí, ó Joia pra gente, cara Joia pra gente aí, ó Boa, garoto Boa Suga todo mundo Suga todo mundo 58 minutos Segundos, né Não tem jeito, galera Não tem jeito Vai ser aqui Vai ser aqui que a gente vai conseguir As nossas paradas Olha quantos pinguins a gente tem aqui, ó Já aumentamos, cara Já aumentamos Vai ser aqui Não tem jeito Tô morrendo, galera Tô morrendo Pega eles aí, ó Rapaziada Pega eles aí, ó Vamos descer Vamos descer Pega essa carninha aí, ó Já era, galera Já era, já era Mas tá bom Fizemos muita pontuação Vamos embora lá pro final, galera Vamos lá pro final, lá Vamos passando tudo que tem direito aqui A gente quebra mesmo Porque aqui a gente é boladão, moleque Aqui a gente é nervoso É do mal Ih, o caraca Ih, o caraca Aqui não Aqui não Ah, moleque Show Pega todo mundo Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí, ó Isso, moleque Queima Queima Vão arder no mármore do inferno Seus putos Isso aí, garoto Isso aí, ó Tubo Isso aí, ó Taca fogo em todo mundo Ih, 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 ih Boa, garoto Boa Suga todo mundo aí, galera Suga todo mundo aí, ó Show Show de bola Isso aí, ó Vem aqui embaixo Pegar geral aqui, hein Vamos limpar tudo aqui Tem direito aqui embaixo, galera Vamos limpar tudo que tem direito aqui embaixo Aqui, ó Eu vi que tem uma caixinha aqui, ó Pega essa caixinha Pelo Pensei que não ia pegar, né, galera Pensei que não ia pegar Vambora Pega esses bichos feios aí Pega esses bichos feios aí Vamos atravessando pra lá, rapaziada Vamos atravessando pra lá Eu vi que tem as paradinhas aqui, ó Beleza Show Quebra aí, tuba Quebra aí Não vou Não vou lá agora Quebra aí Beleza Show Vamos voltar Vamos voltar, tuba Senão a gente vai acabar morrendo aqui, hein A gente vai acabar morrendo aqui Volta, tuba Opa Opa Ativa o poder Ativa o poder Senão a gente vai morrer A gente morre no poder, galera A gente morre no poder Será? Caraca, que merda que eu fiz, galera Que merda que eu fiz Sobe, moleque Sobe, não morre, não Não morre, não, tuba Não morre, não Pega aí Pega esses peixinhos aqui Ai, salvou, malandro Salvou Que isso, moleque Como é que tu dá um mole desse, tuba Caraca, moleque Vai pro lado que tem Tem que ir pro lado que tem muita coisa, cara Tem que ir pro lado que tem muita coisa aqui, ó Boa, garoto Uh Quase que o tubarão vai de ralo, galera Quase que o tubarão vai de ralo aqui, ó Beleza Show, show de bola Caraca Tacamos fogo em geral aqui, hein, galera Tacamos fogo em geral aqui Beleza Pega Travou aqui Pega Ih, cara Foi, voltou Foi, voltou Pega ali, ó Tubarão Boa Show, show de bola Pega ali, ó Uh Moleque Explode ele É ouro, moleque É ouro Vambora Ativa o poder, rapaz Não vamos economizar poder aqui, não Vambora Caraca Até a pá ficou preta, malandro Até a pá queimou, malandro Até a pá queimou Beleza Show de bola, tuba Vamos, moleque Vamos que a gente tá na forma Isso, garoto Isso aí, ó Pega todo mundo aqui, galera Pega todo mundo aí Lago Ness Vamos lá Ó, tubarão branco Beleza Mais tubarão branco aqui, ó Ih, 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 ih Caraca, rapaziada Não tá elevando o bagulho aqui Por quê? Por que não tá elevando? A gente tá destruindo todo mundo aqui Olha isso No poder, na mega febre Na febre de ouro Que isso, malandro Tá zoado Tá zoado essa parada aqui, ó 393 ainda Será que tá querendo bloquear a gente? Pra não bater o recorde, galera Será? Vambora, vambora Pega aí, tuba Pega aí, ó Ih, pega o robô Ah, não peguei eles, galera Não peguei eles Beleza, show de bola Açuga todo mundo aí, ó Açuga todo mundo aí Ó, ativa o poder, tuba Ativa o poder aí, ó Boa, garota Aí sim, moleque Aí sim Queima todo mundo aí, cara Queima todo mundo aqui embaixo aqui Destrói todo mundo, moleque A gente aqui é o quê? A gente é do mal 407 milhões, cara Eu quero 500 milhões, cara Só vou parar quando chegar a 500 milhões Esse é o grande detalhe Essa é a nossa missão Vambora, tuba Vambora Pega geral, pega geral, pega geral Ih Ih, ih, ih Suga, tuba Suga esses putos Boa, garoto Caraca, malandro Trava o poder aqui, tuba Trava o poder aqui Trava o poder aqui, moleque Ah, 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 ah Olha o estrago, malandro Olha o estrago que eu tô fazendo aqui, cara Não vou pegar o Ted Não vou pegar o Ted dessa vez, hein, galera Não vou pegar o Ted Destrói aqui, ó Boa Boa Ah, caraca Eu fui pra bomba Vocês viram isso? Fui pra bomba Beleza Show de bola Toma, seu puto Isso aí, moleque Beleza Pegando todo mundo aqui Boa, 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 boa Desce aí, garoto Desce aí Vambora, rapaziada Pega todo mundo Pega todo mundo Que o couro vai comer Isso Cadê, cadê eles? Febre de ouro aqui, ó Cadê eles? Eu quero aqueles putos que ficam aqui, galera Cadê eles? Não tá aqui Não tá aqui, rapaziada Eles não tão aqui Sobe, Tuba Sobe Sobe, Tuba Sobe Sobe que a gente vai fazer o quê? Ó Pega ele aqui, ó Boa, moleque Com joia e tudo, malandro Com joia e tudo Tomou bem na fita, hein, rapaziada Vamos lá Pega ele Ah Nível 8 Nós tomamos nível 8 Eu nem vi, rapaziada Nível 8 eu nem vi Boa, boa Pega aí, ó Caraca, rapaziada A nossa vida tá indo pro Beleleu Muito rápido, cara Muito rápido mesmo Beleza Show Pega aí, ó Ih, morri, galera Morri Vamos aqui Vamos continuar aqui Pisa neles Pisa neles Pra eles ficarem espertos Pisa neles Pra eles ficarem espertos Vambora, Tuba Vambora Vambora Suga todo mundo aí, ó Boa, moleque Boa Uh Deu uma travada violenta Agora, moleque Agora deu uma travada violenta Olha isso Queima todo mundo aqui, galera Queima todo mundo aqui, ó Boa Boa, garoto Pega aí, ó Pega aí, ó Caraca, é muito ouro, mané É muito ouro Estamos quase atingindo nossa meta do ouro ali Vambora, Tuba Vambora Boa Destruiu o robô Pega ele Boa, garoto Isso aí, moleque Isso aí, ó Vamos dar mole, não Caraca, a nossa vida Tá indo embora muito rápido, cara Que isso Sem bater o recorde de milhões, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Tuba Passa pra lá Passa Ai, passa pra lá, Tuba Passa pra lá Isso aí, ó Pega aí, ó Pega esse E tem turjinho aqui, cara Aquela foquinha atrapalhou a gente, galera A foquinha atrapalhou a gente Beleza Febre de ouro aqui Atravessa aqui, Tuba Atravessa todo mundo aqui, ó Queima todo mundo aí, moleque Caraca, não tá fazendo mais pontos Que macumba é essa, parceiro Que isso, cara O que que tá vendo? Não tá fazendo mais pontuação 500 milhões Já, já, galera 500 milhões É isso aí, galera É isso aí, ó Ô, moleque 500 milhões Pega ele Tá chegando a 500 Boa, garoto Boa, boa Vambora Boa, moleque Caraca Atravessou pedra Vocês viram isso? Pega eles Queima todo mundo Caraca, não queimei O tubarãozinho, cara Não queimei Que maco berreta Vocês viram isso? Caraca, malandro Pega todo mundo, Tuba Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Pega os barquinhos aqui, ó Vamos atravessar até lá, galera Vamos atravessar até lá Porque o couro vai comer, galera O couro vai comer Pegamos a vitrola deles Vambora, Tuba Vambora Destrói esses barcos aí Ih Pega ele Uh 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 Pega a lua Taca fogo na lua A lua não tá aqui, galera A lua não tá aqui Vambora aqui, ó Olha quantos tem aqui, galera Olha quantos bichos tem aqui, galera Olha quantos bichos tem aqui Beleza Ativei a febre de ouro aqui Pega todo mundo, moleque Pega todo mundo Uh Pega ele Desce aqui, galera Aqui acho que tem o Vamos ver se tem aqui, ó Tem eles aqui, galera Tem eles aqui, ó Beleza Queima todo mundo aí, galera Queima todo mundo aí Mete o pé Tuba, mete o pé Que ela não morrer Uh Quinhentos e cinco milhões, rapaziada Quinhentos e cinco milhões É, moleque É o novo recorde Tá aí, rapaziada Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer que eu tô cansado, rapaziada Dá vinte e três minutos de gameplay É muita coisa Deixa o recorde de vocês aí Que a parada foi insanidade total, cara Insanidade total Olha isso Tem até o bagulho do poder, mano Dá lá Caiu morto Caiu morto, rapaziada Vamos chegar no menu lá Principal Pra gente poder ter uma ideia De como realmente foi Olha isso Nova pontuação Salmo e mito Eu espero ter gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Abração Fui